A PACE DE UM ANJO O verso para decorar está no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25, e diz Não deixemos de reunir-nos, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. A mensagem é, os cristãos encorajam uns aos outros a crescer na fé. Certo sábado, na igreja, o pastor João contou que o Sr. Júlio, um irmão da igreja, estava no hospital. Juliana e Fabinho queriam levar um pouco de esperança para aquele casal. Então, eles fizeram um lindo cartão. Seu pai os ajudou a escrever uma frase bonita e eles ajudaram a mamãe a preparar biscoitos para levarem para o Sr. Júlio. Ele ficou tão feliz. Juliana e Fabinho ficaram muito felizes também. Com essa atitude, eles encorajaram seus amigos. Tempos atrás, havia pessoas que precisavam de ajuda na igreja. A história de hoje conta como aquelas pessoas foram encorajadas também. Os apóstolos estavam muito, muito ocupados. Muitas pessoas estavam se unindo à nova igreja. Algumas delas eram mulheres viúvas. Outras eram idosas. Todas elas necessitavam de alimento e de cuidados. Os apóstolos não podiam pregar e ensinar e, ao mesmo tempo, distribuir alimento. De maneira que a nova igreja escolheu sete homens para ajudar. Eram os diáconos. Estevão era um desses diáconos. Ricamente abençoado por Deus, ele confortava e encorajava as pessoas. Ele as fazia pensar em Jesus. E Deus lhe deu poder para fazer grandes milagres. Todos na igreja amavam Estevão. Os judeus da cidade, porém, não gostavam dele. Odiavam seus ensinos a respeito de Jesus. As palavras de Estevão eram tão poderosas que esses judeus não podiam argumentar com ele. Precisavam fazê-lo silenciar. O que fariam? Resolveram pagar alguns homens para contar mentiras a respeito de Estevão. As mentiras transtornaram a todos. As pessoas comuns, os líderes e os ensinadores da lei. Os líderes enviaram homens para levar Estevão a uma reunião. Também pediram que os mentirosos viessem. Assim, poderiam acusar Estevão. Os líderes atentamente observavam Estevão. Esperavam que ele estivesse nervoso. Mas, ao contrário do que esperavam, o rosto de Estevão brilhava. A Bíblia diz que seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. Então, o sumo sacerdote resmungou furiosamente. Essas coisas são verdadeiras? Ele se referia àquelas mentiras que tinham sido espalhadas acerca de Estevão. Estevão nada respondeu. Em vez disso, começou a contar a história de Jesus para o povo judeu. Ele falou acerca do plano de Deus de enviar um salvador ao mundo. Estevão primeiramente os lembrou da promessa de Deus a Abraão. Então, lhes falou acerca de Isaac, o filho de Abraão, e sobre o filho de Isaac, Jacó. E o filho de Jacó, José, que pelo poder de Deus, tornou-se governador do Egito. Estevão lembrou aos líderes como Deus usou José para proteger a família de Jacó durante a terrível fome. Falou-lhes então sobre Moisés. Moisés liderou os filhos de Israel para fora do Egito, mas nossos antepassados se voltaram contra ele. Vocês, líderes judeus, são teimosos. Vocês não deram o coração a Deus. Não querem ouvi-lo. Não ouvem o que o Espírito Santo tem a dizer. Seus antepassados fizeram assim, e vocês são iguais a eles. Seus pais perseguiram os profetas que já viveram, aqueles que há muito tempo tinham previsto a vinda do justo. Mas seus antepassados os mataram. E agora vocês se voltaram contra o justo e o mataram. Isso foi o que bastou. Todos começaram a gritar ao mesmo tempo. Estevão, porém, continuava calmo. Cheio do Espírito Santo, ele olhou para cima. Viu alguma coisa que ninguém mais podia ver. Então exclamou. Olhem, eu vejo os céus abertos. Vejo o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Os líderes tamparam os ouvidos e avançaram contra Estevão. Eles o arrastaram através das ruas para fora da cidade. E então o mataram a pedradas. Estevão morreu calmamente. Assim como Jesus, não lutou contra os líderes judeus. Caiu ajoelhado e disse em voz alta. Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Depois desta oração misericordiosa, ele morreu. Enquanto viveu, ele encorajava os crentes e cuidava de suas necessidades. O Espírito Santo o enchia de amor pelos outros. O Espírito Santo deseja que ajudemos e encorajemos outras pessoas, como Estevão fez. Cheiro de Peixe O verso para decorar está no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9. E diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A mensagem é, Deus me ajuda a admitir os meus erros e a corrigi-los. Juninho entrou devagarinho na cozinha. Ele não gostava de lavar louças de jeito nenhum e por isso estava evitando o quanto podia. Mas sua mãe estava chegando logo e ela ia querer ver a cozinha limpinha. Ele andou até a pia, olhou ao redor, viu que não tinha jeito e abriu a torneira para lavar as louças. Um dia, Deus pediu a um dos seus amigos que fizesse algo que ele também não queria fazer. E foi exatamente assim que ele se sentiu. Jonas tinha fugido de Deus. Ele não se preocupava com o local para onde ele ia, contanto que fosse o mais longe possível de Nínive. Agora, ele se encontrava em um navio indo para Tarsis, que ficava muito distante de Nínive, justamente como ele queria. Ai, mas Jonas estava muito errado. Deus sabia exatamente onde ele se encontrava e o que ele estava fazendo. Deus enviou uma terrível tempestade para atingir o navio. Os marinheiros ficaram apavorados. Nunca tinham visto uma tempestade como aquela. Eles interrogaram Jonas, lançaram sortes e souberam que o Deus de Jonas tinha enviado aquela tempestade. Jonas concordou e eles perguntaram. O que você fez? Por que seu Deus está bravo com você? Estou fugindo do que ele quer que eu faça. Ele quer que eu vá para Nínive, mas aquele lugar é terrível. Não quero ir para lá. Por isso, fugi. Fugi do criador da terra e do mar. O único jeito de acalmar essa tempestade é me jogando no mar. Aqueles homens não queriam jogar Jonas ao mar. Ao invés disso, tentaram voltar para a terra firme, mas não conseguiram. As ondas, porém, subiam cada vez mais. O vento soprava cada vez mais forte. Os relâmpagos iluminavam o céu e os trovões ribombavam de um modo como nunca tinham visto antes. Os marinheiros tentavam arduamente levar o navio em direção à praia, mas não conseguiam ir a lugar algum. Você tem certeza de que se jogarmos você ao mar, a tempestade vai embora? Sim, vocês precisam me jogar ao mar. Não nos faça culpados pela morte deste homem. Então, eles atiraram Jonas ao mar. Enquanto ele desaparecia sob as ondas, o vento imediatamente parou de soprar. Os relâmpagos e trovões também cessaram e o mar se acalmou. Os marinheiros não podiam acreditar no que estavam vendo. Eles imediatamente ofereceram um sacrifício e oraram ao Deus de Jonas, prometendo servir a ele. Jonas ia cada vez mais para o fundo do mar. Estava frio, úmido e escuro. De repente, ele sentiu algo diferente. Não estava mais afundando. Estava dentro de alguma coisa. Era úmido, quente e pegajoso. Tinha um forte cheiro de peixe. Era um cheiro horrível. Deus havia preparado um grande peixe para engolir Jonas. E ele ainda estava vivo. Jonas começou a pensar no que tinha feito. Ele sabia que Deus ainda o amava, embora tivesse fugido. Então, ele orou. Obrigado por ouvir a minha oração. Quando afundei sob as ondas, tinha certeza que iria morrer. Senti as algas em torno de minhas pernas e tinha muita dificuldade para respirar. Obrigado por me salvar e me devolver à vida. Agora sei que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Diferente dos deuses de madeira e de pedra. Farei o que quiser que eu faça. Minha vida pertence ao Senhor. Depois de três dias, o grande peixe vomitou Jonas na areia da praia. Os marinheiros sofreram por causa de Jonas. Mas eles também aprenderam sobre o Deus verdadeiro. O Deus que criou a terra e o mar. Deus ainda amava Jonas. E Jonas ainda pertencia a Deus. Ele ainda era parte da família de Deus. E Deus ainda tinha trabalho para ele fazer. Deus, porém, nos ama do mesmo modo que amava Jonas. Somos de Jesus, mesmo quando erramos. Esperar pacientemente O verso para decorar está no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 9, e diz E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. A mensagem é As pessoas da família de Deus esperam por ele pacientemente juntas. Você já ficou dentro de casa por vários dias por causa da chuva? Quando parou, o chão estava completamente molhado? Isso é o que acontece com as pessoas que ficam dentro de casa por tanto tempo. Elas ficam ansiosas para sair. E até irritadas. Querem ver ou fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Noé e sua família devem ter se sentido assim. Esperando. Era assim que começava o dia de Noé, sua família e de todos os animais dentro da arca. Deus tinha enviado um anjo para fechar a porta da arca. E eles esperaram dentro dela por sete dias. Até que alguma coisa acontecesse. E finalmente aconteceu. A Bíblia diz Todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Água descia das nuvens e também saía do solo. As coisas estavam difíceis na arca. Quase todos os animais tinham que ser acalmados, alimentados e limpos. Algumas dessas coisas não eram fáceis de ser feitas em um barco sendo jogado de um lado para o outro nas furiosas águas do dilúvio. Também não era fácil limpar o ambiente e o cheiro não devia ser muito bom ali dentro. Deus tinha prometido a Noé que protegeria a arca durante o dilúvio. E ele protegeu. Seus anjos mantiveram a arca na superfície das águas sem permitir que ela afundasse. Depois de quarenta dias, a chuva finalmente parou. Noé e sua família devem ter pensado quando poderiam sair em segurança. Mas durante cinco meses, o vento ainda soprava forte e arremessava a arca de um lado para o outro. Então, o Senhor fez a arca parar num lugar protegido, nas montanhas de Ararat. Fez soprar um vento para secar as águas do dilúvio. E dois meses e meio mais tarde, Noé e sua família puderam ver o topo das montanhas junto da arca. Nessa época, eles já estavam na arca por oito meses. Deviam estar cansados de alimentar e limpar os animais todos os dias. Mas ainda continuavam fazendo seu trabalho e esperando. Eles pensavam, quando será que vamos conseguir sair daqui? E Noé disse, Deus vai nos mostrar logo, logo. Para descobrir se a terra estava seca, Noé soltou um corvo. Você pode imaginar como todas as pessoas da arca prestaram atenção enquanto o corvo voou e se distanciou, né? Mas, finalmente, ele voltou. Noé soltou uma pomba. Mas, ela também voltou para a arca, porque não encontrou lugar para pousar. Uma semana depois, Noé soltou de novo uma pomba. Dessa vez, ela voltou com uma folha nova de oliveira no bico. Depois de mais uma semana, ele soltou a pomba novamente. E ela não voltou mais. Eles tiveram a certeza de que logo sairiam da arca. Embora a pomba tivesse encontrado lugar para ficar, o solo ainda estava muito molhado para as pessoas. Deus sabia disso. Então, não enviou o anjo para abrir a porta da arca. Mas, Noé e sua família esperaram mais cinco semanas inteiras ali. Foram semanas de muito trabalho. Não havia nenhum quarto de hóspedes na arca. Havia muito trabalho. Mesmo assim, Noé e sua família agradeciam muito a Deus por terem entrado na arca. Estavam felizes por estarem juntos e dependendo um dos outros. Noé e sua família esperaram um longo tempo para que a promessa de Deus fosse cumprida. Nós também estamos esperando que a promessa de Deus para nós seja cumprida. Deus tem nos dado pessoas especiais para nos ajudar na espera. E Ele também nos dá um trabalho importante para fazer enquanto esperamos. Ele quer que compartilhemos as boas novas com os outros. Vamos trabalhar juntos enquanto esperamos que aquela maravilhosa promessa se cumpra. O verso para decorar está em 1 Samuel 3, verso 9 e diz Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. A mensagem é Ouvirei e responderei quando Deus me chamar. Você já ouviu sua mãe chamando e fingiu que não estava ouvindo? O contrário disso aconteceu na história de hoje. Samuel ouviu alguém chamando seu nome e tentou responder. O garotinho Samuel era a resposta às orações de sua mãe. Ana havia orado por um filho. Ela havia prometido que se tivesse um, ela o daria a Deus para ser seu servo por toda a vida. Assim, ela levou o seu garotinho para morar com o sacerdote Eli lá no tabernáculo. Samuel se tornou uma alegria e deleite para o sacerdote idoso. E ele o amava muito. Naqueles dias, Deus não costumava falar diretamente com o povo. Mas ele logo faria com Samuel de um jeito fora do comum. Eli estava quase cego e, por isso, precisava muito da ajuda de Samuel. Certa noite, Eli já estava deitado em sua cama e Samuel também repousava em seu quarto. De repente, Samuel ouviu uma voz. Samuel! Samuel se sentou rapidamente. Uma lâmpada ainda brilhava ali perto. Será que Eli está precisando dele? Samuel se levantou e foi até o quarto de Eli. Estou aqui. O senhor me chamou? Eu não chamei você. Volte para sua cama. Samuel voltou para sua cama e pensou. Tenho certeza que ele me chamou. Mais uma vez, Samuel ouviu a mesma voz. Samuel! Samuel! O garoto sentou e olhou em volta. Então, saiu da cama e foi até Eli. Estou aqui. O senhor me chamou? Não, Samuel. Eu não chamei. Volte a dormir. Samuel voltou de novo para sua cama pensando. Mas eu tenho certeza de que ouvi ele me chamar. De novo? A mesma voz? Samuel! Samuel! Samuel foi até Eli novamente e disse. Estou aqui. O senhor me chamou? O senhor me chamou? Não! Eu não chamei você. Então, ele entendeu que o senhor devia estar falando com Samuel e disse. Vá para sua cama. Se ouvir a voz novamente, responda. Fala, senhor, pois o teu servo está ouvindo. Dessa vez, quando Samuel ouviu a voz chamando. Samuel! Ele respondeu como Eli havia ensinado. Fale, senhor. Seu servo está ouvindo. Então, o senhor lhe disse. Vou fazer algo espantoso. Farei a Eli e seus filhos o que eu disse que faria. Porque os seus filhos têm feito coisas terríveis. Samuel ficou muito assustado. Talvez nem tenha conseguido pegar no sono o resto da noite. Na manhã seguinte, Samuel foi fazer suas tarefas bem quietinho. Estava com medo de contar a Eli o que Deus tinha dito. Mas Eli logo se aproximou e perguntou. O que o senhor disse a você? Não esconda de mim, Samuel. Assim, Samuel revelou tudo o que o senhor disse. E Eli entendeu que Deus tinha feito de Samuel um mensageiro seu. Naquela noite, Deus deu a Samuel a primeira de muitas mensagens que ele deveria transmitir ao seu povo durante os anos futuros. Samuel serviu ao Senhor todos os dias de sua vida. Você pode ser um mensageiro de Deus. Pode compartilhar com os outros o que Deus diz assim que for aprendendo mais e mais sobre a sua palavra, a Bíblia. Forte e fraco O verso para decorar está em Salmo capítulo 51, verso 10 e diz Cria em mim um coração puro, ó Deus. A mensagem é Deus ainda me ama e me usa mesmo quando cometo erros. Você já fez alguma coisa que sabia ser errada? Como você se sentiu? Foi isso que Sansão sentiu. Ele ignorava mais e mais o plano de Deus. Mas Deus não o abandonou. Algumas lembranças da infância de Sansão talvez fossem as de sua mãe contando sobre o plano especial que Deus tinha para a vida dele. Ela sempre lhe contava sobre o anjo que tinha conversado com ela e seu marido antes de Sansão nascer. O anjo disse que o cabelo de Sansão nunca deveria ser cortado. Ele seria um nazireu, ou seja, alguém separado para servir a Deus. Eu darei forças a Sansão desde que não cortem o cabelo dele. Deus queria que Sansão usasse sua força para liderar Israel contra os filisteus. Mas Sansão não seguiu todas as instruções de Deus. Sansão quis seguir o seu próprio caminho, satisfazendo seus próprios desejos, não o que Deus queria. Mesmo Sansão não fazendo a vontade de Deus, ele ainda continuou com Sansão para que ele derrotasse os filisteus. Sansão foi para uma cidade filisteia se encontrar com uma mulher. Quando chegou lá, caiu numa armadilha na casa dela. Era meia-noite e os homens cochichavam ao redor da casa. A coça está cercada. Vamos matá-lo ao amanhecer. Embora Sansão tivesse desobedecido a Deus, o Senhor ainda permanecia com ele. Sansão fugiu em direção aos portões da cidade, mas estavam trancados. Então, ele agarrou os enormes portões de madeira, os arrancou dali e foi embora. Os filisteus ficaram espantados. Não muito tempo depois da fuga, Sansão foi se encontrar com uma mulher chamada Dalila. Quando os líderes filisteus viram isso, foram falar com ela. Daremos muito dinheiro a você se descobrir o segredo da força de Sansão. Por três vezes, Dalila pediu a Sansão que contasse a ela seu segredo. E três vezes ele mentiu. Ela fingiu por três vezes, dizendo... Os filisteus estão atacando você! E por três vezes, Sansão escapou com facilidade. Você não me ama! Se me amasse, me contaria o segredo da sua força. Me contaria tudo! Todos os dias, ela implorava, até que um dia, ele se cansou e finalmente contou o seu segredo. Se meu cabelo for cortado, eu me tornarei fraco. Naquela noite, Dalila cortou o cabelo de Sansão. Acorde! Os filisteus vão atacá-lo! Dessa vez, Sansão não conseguiu se livrar. A sua força tinha ido embora. Ele tinha se afastado de Deus. Os filisteus capturaram Sansão e furaram os seus olhos. Eles o levaram de volta à casa e o fizeram passar pelos mesmos portões que uma vez ele tinha carregado. Milhares de pessoas vieram para ver o Sansão fraco, cego e desamparado. Colocaram Sansão em uma prisão, onde ele girava um moinho, mas logo, seu cabelo voltou a crescer. Oh, Deus! Por favor, me fortaleça só mais uma vez! Os filisteus prepararam uma festa no templo do seu deus Dagon para celebrar a captura de Sansão. Durante a festa, Sansão foi levado de sua cela para o templo e ali foi humilhado e importunado. Sansão pediu para descansar e pediu que o levassem até os pilares que ficavam no meio do templo. Ali, Sansão orou, forçou as duas colunas centrais do templo. Deus novamente lhes deu força. Os pilares cederam e o templo caiu. Sansão morreu ali com milhares de filisteus. Deus havia dado a Sansão grande força física, mas ele desobedeceu a Deus. Ele era forte fisicamente, mas interiormente era muito fraco. Vamos pedir a Deus que nos fortaleça por dentro e por fora, para que possamos resistir às tentações e guiar outras pessoas a Ele. Um homem baixinho O verso para decorar está no livro de Lucas, capítulo 19, verso 8, e diz Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. A mensagem é Demonstra o amor de Deus quando corrija os meus erros. Você já foi assistir um desfile ou jogo e não conseguiu ver o que estava acontecendo? Talvez seu pai tenha colocado você sobre os ombros. Se isso já aconteceu, você pode imaginar como Zaqueu se sentiu ao encontrar-se atrás de uma multidão. Zaqueu morava em Jericó. Ele tinha uma das maiores casas da cidade. Ele era muito rico, mas ninguém gostava dele, porque ele enganava as pessoas e ficava com o dinheiro delas. Todos sabiam disso, mas ninguém podia fazer nada. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos para os romanos. E os romanos não se importavam com o que ele fazia, desde que eles lhe dessem o devido dinheiro de imposto. Por isso, Zaqueu dizia às pessoas que os impostos tinham aumentado. Ele cobrava mais do que era devido para que pudesse guardar um pouco para si. Certo dia, Zaqueu ouviu dizer que Jesus estava indo a Jericó. Ele já tinha ouvido muito sobre Jesus. Soube que ele curava doentes, paralíticos e cegos. Algumas pessoas até diziam que ele ressuscitava a outros. Todas essas coisas faziam de Jesus alguém especial e faziam com que Zaqueu quisesse conhecê-lo. Ele tinha ouvido falar sobre o publicano Mateus e como ele tinha deixado tudo para ser um seguidor fiel de Jesus. As pessoas comentavam isso por toda a parte. E Zaqueu ficou pensando. Essa era a conversa do povo da cidade? Jesus estava indo para Jericó. Zaqueu decidiu que veria o mestre, ainda que fosse de relance. Fechou seu escritório e foi para a rua. A rua estava lotada de gente. Ele tentou pular para olhar por cima das cabeças, mas não conseguia ver nada. Ele era muito baixinho e ninguém o deixava passar. Mas ele estava determinado. Não ia desistir. Zaqueu olhou e viu uma grande árvore ali perto. Subir em árvores não era coisa de homens adultos, mas ele não via outra saída para ver Jesus. Por isso, subiu na árvore. Sentou num galho grande de onde podia ver a rua. Jesus estava caminhando em sua direção. Quando Jesus chegou perto da árvore, ele parou e olhou para cima. Viu Zaqueu e sorriu. E todos olharam para cima e viram Zaqueu também. Zaqueu, desce depressa daí. Quero ficar em sua casa hoje. Zaqueu não podia acreditar no que estava ouvindo. Jesus iria à casa dele? Ele desceu rapidamente da árvore e conduziu Jesus até sua casa. A multidão abriu caminho, mas começou a resmungar. Como Jesus pode ser hóspede de um pecador? Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, devolverei quatro vezes mais. Jesus olhou para Zaqueu, olhou para o povo que o criticava e disse. Hoje houve salvação nesta casa. É por isso que o Filho do Homem veio. Para buscar e salvar o perdido. Antes de Zaqueu ver Jesus, ele já demonstrava estar arrependido de enganar o povo. Depois que viu Jesus pessoalmente, confessou isso diante de todos. Mostrou que o fato de amar a Jesus o ajudou a corrigir seus erros. Jesus também pode ajudar você. O verso para decorar está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7. E diz, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A mensagem é, o povo de Deus reconhece que todos são valiosos e importantes. Jesus considera você importante. Seus pais e vizinhos também são importantes. Deus considera todas as pessoas importantes, até mesmo um pastorzinho chamado Davi. Numa linda manhã, Deus disse ao profeta Samuel que fosse até a cidade de Belém. Lá, ele deveria procurar um homem chamado Gessé. Ele havia escolhido um dos filhos de Gessé para ser o próximo rei. Ele encheu seu recipiente com óleo e foi, exatamente como Deus disse para fazer. Quando chegasse lá, ele descobriria qual dos filhos de Gessé havia sido escolhido para ser o rei e derramaria o óleo sobre a sua cabeça. Quando chegou a Belém, ele logo encontrou Gessé. Então, ele fez preparativos para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidou os líderes da cidade para o sacrifício e também convidou Gessé e seus filhos. Gessé chamou sete dos seus filhos para ir com ele. Samuel olhou para os rapazes e sorriu. O mais velho dos filhos de Gessé, Eliabe, era alto e de boa aparência e pensou que, por isso, o Senhor o escolheria para ser o próximo rei. Mas o Senhor disse a Samuel que não olhasse para a aparência e que aquele não era o seu escolhido. As pessoas veem apenas o exterior, mas o Senhor vê o coração. Então, Gessé apresentou outro de seus filhos a Samuel, mas o Senhor também não tinha escolhido aquele. Então, Gessé apresentou um terceiro filho a Samuel, mas o profeta olhou para ele e disse, Não, o Senhor também não escolheu este. Todos os sete filhos de Gessé foram apresentados a Samuel e ele ficou espantado. O Senhor não escolheu nenhum desses homens. Esses são todos os filhos que você tem? Bem, eu tenho um rapaz mais jovem. Davi é meu filho caçula, mas eu o deixei no campo cuidando das ovelhas. Mande buscá-lo. Não vamos comer até que ele chegue. Naquele tempo, os meninos pastores não eram pessoas importantes. Então, Gessé enviou alguém para chamar Davi, seu filho mais novo. Davi tinha boa aparência também e ele logo chegou. Davi amava o Senhor e o Senhor o amava, embora ele fosse o caçula e um simples menino pastor. Então, Deus disse a Samuel para que derramasse o óleo sobre a cabeça de Davi. Ele seria o novo rei. Samuel fez o que Deus disse, pegou o recipiente e derramou o óleo sobre a cabeça de Davi. E o Espírito do Senhor o abençoou e lhe deu poder para que fizesse o trabalho que Deus planejava para ele. Davi, o menino pastor, era importante para Deus? Claro que sim! E você é importante para ele também. Para cima e para o alto O verso para decorar está no livro de Romanos, no capítulo 6, verso 23, e diz O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A mensagem é, a graça de Deus é o dom da vida eterna. Mas eu não quero ir para a cama. Você sabe que precisamos dormir. Faz parte da vida. Mas, quando formos para o céu, vai ser bem diferente. Não precisaremos descansar como agora. Como você sabe? Deixa eu lhe contar o que lê na Bíblia sobre Elias e Eliseu. E você vai entender. Deus tinha preparado algo maravilhoso para Elias. Deus queria levá-lo diretamente para o céu, sem passar pela morte. Essa foi uma honra muito especial, que Deus tinha concedido antes apenas a uma pessoa, Enoque. Eliseu era o assistente de Elias. Ele sabia que, em breve, o profeta terminaria seu trabalho e seria a vez dele levá-lo adiante. Muitos dos profetas que trabalhavam com eles sabiam que Elias em breve os deixaria. A voz suave de Deus também tinha lhes informado sobre isso. Um dia, Elias levou Eliseu às escolas dos profetas para uma última viagem de visitação. Os profetas dessas escolas perguntaram a Eliseu Você sabe que Deus vai levar Elias hoje? Sim, eu sei. A ideia de perder a companhia do profeta Elias encheu Eliseu de tristeza. Ele provavelmente estava um pouco preocupado porque ficaria no lugar de Elias. Elias também sabia que logo deixaria Eliseu. Então, fez um teste com seu assistente. Em cada escola que eles visitavam, Elias dizia a Eliseu Fique aqui. Eu preciso continuar. Mas, todas as vezes, Eliseu insistiu em continuar o caminho com Elias. Não queria perdê-lo de vista. Queria estar com ele até o último momento. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma. Eu não te deixarei. Então, os dois continuaram a viagem. Pouco depois, chegaram ao Rio Jordão. Elias tirou sua capa, a enrolou e bateu com ela na água. A água se separou e os dois passaram em terra seca para a outra margem. Do outro lado, chegou a hora de dizer adeus. O que eu posso fazer por você antes de ser levado? Eliseu podia ter pedido muitas coisas. Dinheiro, fama. Mas, em vez disso, pediu uma benção especial. Que eu receba uma porção dobrada do teu espírito. Ele sabia que a única maneira de fazer o trabalho para o qual tinha sido chamado era com muita ajuda de Deus. Se você me ver quando eu for levado, receberá a benção. Se não ver, não receberá. Então, eles continuaram caminhando. De repente, uma carruagem com cavalos de fogo apareceu e separou os dois. Elias foi levado para o céu em um redemoinho. Eliseu gritou. Meu pai! Meu pai! Carros de Israel e seus cavaleiros! Mas Elias já estava longe. Eliseu rasgou suas vestes para demonstrar tristeza pela perda de seu mestre e amigo. Então, Eliseu viu a capa de Elias no chão. Ele a pegou e caminhou de volta para o Rio Jordão. Enrolou a capa e bateu na água exatamente como Elias tinha feito. Novamente, as águas se abriram e ele passou em terra seca até a outra margem. Deus realmente havia dado a Eliseu o dom do Espírito Santo. Deus também quer nos dar dons. O melhor dom que ele tem para nos conceder é o dom que deu a Elias, o dom da vida eterna. E como Eliseu, temos que pedir este dom. Temos que manter os olhos fixos em Jesus, assim como Eliseu, que não perdeu Elias de vista. E temos que acreditar que nossas orações são respondidas. E temos que agir pela fé. Devemos crer, assim como Eliseu, quando bateu na água com a capa de Elias. Quem enganou? O verso para decorar está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. E diz... O amor é paciente. O amor é bondoso. Você já trabalhou bastante para alguém que você ama? Talvez tenha ajudado o papai a lavar o carro ou limpar o quintal? Ou talvez tenha ajudado a mamãe na cozinha? Você se cansou, mas ficou contente quando terminou a tarefa por ter ajudado alguém que você ama? Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Certo dia, Labão disse... Jacó, você é meu parente. Não me parece justo você permanecer trabalhando para mim sem ganhar nada. Diga-me, que salário você gostaria de ganhar? Jacó estava contente por estar na casa do seu tio. Ele gostava do trabalho. Admirava também Raquel, a filha mais nova do tio Labão. Tio Labão, o que eu realmente quero é me casar com Raquel. Trabalharei sete anos para você deixar que Raquel seja minha esposa. Labão concordou dizendo... Hum, esta proposta parece boa para mim. Sim, fique aqui e trabalhe para mim. Naquele tempo, um homem dava dinheiro ao pai da moça com quem queria casar. Depois do casamento, o pai dava o dinheiro à sua filha. O dinheiro lhe pertencia e ela devia guardá-lo. Mas alguns homens não tinham dinheiro correspondente ao preço da noiva ou ao dote, como era assim chamado. Porém, se o pai da noiva concordasse, eles poderiam trabalhar para ele durante algum tempo. Era isso o que Jacó queria fazer? Assim, Jacó começou os seus sete anos de trabalho para conseguir Raquel como esposa. Dia após dia, ele fiel e pacientemente fazia tudo quanto Labão ordenava. O tempo parecia passar rapidamente, por causa do seu amor por Raquel. Finalmente, os sete anos se passaram. Chegaram o tempo de Raquel se tornar a esposa de Jacó. Labão, porém, não foi honesto nem justo com Jacó. Ele gostava de ter Jacó trabalhando sem salário. Sabia que Jacó havia trabalhado arduamente sem reclamar. Sim, Jacó era um bom servo e não custara nada a Labão. Então, Labão resolveu fazer algo errado. Enganaria Jacó e o faria trabalhar para ele mais tempo. Naquele tempo, a noiva usava um véu espesso durante a celebração do casamento. Ninguém podia ver o rosto da noiva. Naquela noite, na escuridão, Jacó pegou sua noiva coberta pelo véu e a levou para sua tenda. Ele não pôde ver que era Lia e não Raquel. Na manhã seguinte, Jacó fez uma terrível descoberta. Havia se casado com a irmã errada. Ele ficou chocado e muito zangado. Como se o tio pudera fazer tal coisa? Tio Labão, por que você fez isso? É nosso costume que a filha mais velha case antes da mais nova. E Lia ainda não havia casado. Mas eu farei um trato com você. Você também pode casar com Raquel se trabalhar para mim outros sete anos. Em Arã, naquele tempo, muitos homens tinham mais do que uma esposa. Assim, no final da semana da celebração do casamento de Lia, Jacó e Raquel também se casaram. Então, Jacó começou a trabalhar mais sete anos para Labão. Jacó trabalhou quatorze anos sem salário. Um longo tempo para casar-se com Raquel. Mas seu amor por ela fez esse trabalho difícil parecer agradável. Pacientemente, ele serviu Labão durante todo esse tempo. Ele verdadeiramente acreditava que ter Raquel como esposa valia a pena. Seu amor por ela fez o trabalho parecer fácil. Quando realmente amamos alguém, também servimos com paciência e bondade. O verso para decorar está no livro de Isaías, no capítulo 41, verso 10. E diz, Sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. A mensagem é, Deus conhece as minhas necessidades. Ele cuida de mim. Você já viu aves comendo? O que elas comem? Se Deus lhe dissesse que aves lhe trariam comida, o que você acharia? Elas trariam alpiste? Minhocas? Frutas? Muito tempo atrás, Deus mandou aves alimentarem um homem. A história de Elias e as aves que o alimentaram provavelmente não se encaixam naquilo que esperamos de uma ave. Há muito tempo atrás, o cruel rei Acabe reinava na terra de Israel. Ele fez muitas maldades. O rei Acabe e a sua rainha Jezabel adoravam ídolos. Eles levaram todo o povo de Israel a adorarem ídolos também. Levaram o povo a desobedecer aos mandamentos de Deus. Jezabel e os profetas de Baal mataram os profetas de Deus. Deus tinha um profeta cujo nome era Elias. Ele era de Tisbé, na região de Gileade, do outro lado do rio Jordão. Elias servia a Deus e ensinava as pessoas a adorá-lo. Ele estava preocupado com a adoração de ídolos que havia em sua terra. Sabia que aquilo incentivava o crescimento da maldade em Israel. Os sacerdotes de Baal ensinavam ao povo que era o Deus Baal que mandava a chuva e o orvalho. Eles acreditavam que Baal também controlava os rios e os riachos. Elias sabia que isso não era verdade e não suportava mais ouvir aquelas mentiras. Então, Deus pediu que Elias levasse uma mensagem ao rei Acabe. Elias sabia que Acabe não queria ouvir mensagem nenhuma de Deus. E sabia também que os guardas do palácio o reconheceriam como profeta de Deus. Eles poderiam prendê-lo e até entregá-lo a cruel Jezabel e os seus malvados sacerdotes de Baal. Mas apesar dos perigos, Elias não hesitou. Ele foi a Samaria e, sem parar para se apresentar aos guardas, caminhou destemidamente até o interior do palácio. Ele compareceu diante do rei e anunciou a mensagem de Deus. Assim diz o Deus de Israel, o Deus vivo, a quem sirvo. Não haverá nem orvalho nem chuva nos próximos anos, até que Deus mande orvalho e chuva outra vez. E então, Elias saiu rapidamente dali. Elias não estava sozinho quando foi se encontrar com Acabe. Sem a proteção de Deus, ele certamente seria barrado pelos guardas e teria sido morto. Mas Deus estava com ele quando entrou no palácio e esteve com ele quando também saiu de lá. E foi justamente o que aconteceu. Elias encontrou um local tranquilo e calmo na encosta de uma montanha que se erguia ao lado do riacho. Todas as manhãs e tardes, os corvos lhe traziam alimento. E durante muitos meses, Elias bebeu a água do riacho. Enquanto o riacho existiu, ele teve água para beber. Elias se sentia seguro sob os cuidados de Deus. Todas as vezes que os corvos aterrissavam trazendo comida, Elias sabia que Deus estava concedendo a ele o dom da vida. Sabia que sua vida era muito preciosa para Deus. Resgate milagroso O verso para decorar está no livro do Êxodo, no capítulo 14, verso 13. E diz, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. A mensagem é, Deus tem um plano e sempre cuida de mim. Uma brisa refrescante soprava do mar vermelho. Acer apreciou a oportunidade de poder descansar suas pernas doloridas. Os últimos dias tinham sido agitados. O cordeiro morto, o sangue espalhado sobre os umbrais da porta, depois o cordeiro assado e comido com ervas armagas. O cordeiro tinha sido a última coisa que eles tinham comido no Egito. Ele relembrava o restante daquela noite. O Senhor passando pela terra do Egito e matando o primogênito de cada lar. Ele tinha ordenado aos israelitas que deixassem o país imediatamente. A confusão de empacotar coisas e partir no meio da noite, não sabendo para onde estavam indo, e a percepção de que o próprio Deus estava guiando, a nuvem de fogo à noite que se transformava em coluna de nuvem quando o sol nascia, ufa, foi muita coisa. Agora, a nuvem tinha parado junto ao mar vermelho e os israelitas estavam aproveitando para descansar. Acer estava imaginando o que aconteceria a seguir, e ele não precisou esperar muito tempo. Acer e outras pessoas ficaram em pé, viram à distância uma nuvem de poeira, e ouviram o ruído de um poderoso exército. O coração de Acer pulsava forte. Faraó devia ter mudado de ideia. O exército estaria vindo para levá-los de volta ao Egito? Então, o pânico se espalhou através da multidão. Acer observou como a nuvem que estava junto ao mar vermelho se movia. Ela passou por sobre os israelitas e continuou em direção ao deserto. Finalmente repousou entre os israelitas e os egípcios. Moisés caminhou até a margem do mar vermelho e estendeu o seu cajado sobre as águas. A princípio fraco, depois mais forte, Acer sentiu um vento soprar em direção à água. Espantado, ele observou o vento soprar a água para longe. Isso deixou um caminho seco através do mar. As pessoas alegremente avançaram. O vento continuou a soprar, deixando um caminho seco, enquanto milhares de israelitas avançavam pelo leito seco do mar. Acer se apressou para seguir os outros na travessia do leito seco, com um muro de água de cada lado. A coluna de fogo iluminava o caminho. Durante toda a noite, a vasta multidão de israelitas se apressava para atravessar o mar. Até a última pessoa alcançar o outro lado, eles podiam ouvir o exército egípcio. Acer olhou para trás, para ver o exército se aproximando. Mas algo maravilhoso estava acontecendo. As rodas das carruagens estavam se soltando. Havia muita confusão. E depois, pareceu que os egípcios estavam tentando dar a meia volta para voltar para o Egito. Moisés se dirigiu à margem do mar. Enquanto amanhecia, ele estendeu o braço em direção ao mar. As águas se juntaram novamente. Em um instante, os sons do exército egípcio silenciaram. Os cavalos, os soldados, os carros, tudo ficou debaixo d'água. Os israelitas permaneciam mudos, espantados demais para dizer qualquer palavra. Então, houve uma explosão de alegria. E eles diziam, cantarei ao Senhor. Eles gritavam, o Senhor é a minha força e a minha canção. E Aser se juntou a eles cantando com toda a sua força. Deus os salvara. Seu nome é João. O verso para decorar está em Lucas capítulo 1, verso 76 e diz, Você irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. A mensagem é, podemos preparar o caminho para Jesus ao servir outras pessoas. Jaqueline estava emocionada. Acabara de receber uma mensagem da avó que dizia, Visitarei você no próximo mês. Tenho uma surpresa. Com carinho, vovó Marta. Jaqueline correu para a cozinha. Mamãe, quero ajudar nos preparativos para receber a vovó. Por favor, diga que posso ajudar e o que devo fazer. Certa vez, em outra ocasião, um anjo levou uma mensagem a um homem idoso. Uma mensagem que ajudaria a mudar o mundo. Isabel e Zacarias tinham esperado durante muito tempo pela vinda de um bebê. Mas, ao avançarem em idade, perderam a esperança de ter um filho. Zacarias era um dos muitos sacerdotes do templo. Os sacerdotes serviam por turnos de uma semana no templo em Jerusalém. Um sacerdote apreciaria, pelo menos uma vez na vida, entrar no lugar santo. Era uma honra poder queimar incenso no altar de ouro. Então, ele oraria pelo perdão dos pecados de todo o povo. E oraria fervorosamente para que o Messias viesse logo. Zacarias tinha almejado por esse dia durante a vida inteira. Então, já idoso, ficou empolgado quando sua vez chegou. Zacarias solenemente borrifou o incenso em pó sobre as brasas incandescentes. Uma nuvem de fumaça de suave cheiro se levantou e encheu o lugar santo. Subitamente, Zacarias percebeu que não estava sozinho. Abriu os olhos e ali, ao lado direito do altar, estava um anjo. Zacarias tremeu de medo. Não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu sua oração. Sua esposa Isabel terá um filho. Você lhe dará o nome de João. Ele irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Seria pai com aquela idade? Zacarias indagou, duvidando as palavras do anjo. Assim, o anjo lhe deu um sinal. Porque não creu em minhas palavras. Você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que isso aconteça. E depois que falou, desapareceu. Zacarias abriu a boca para pronunciar sua oração pelo povo. Mas não conseguiu. Não conseguiu pronunciar nenhuma palavra. Já que Zacarias permaneceram no lugar santo durante muito tempo, as pessoas do lado de fora começaram a se preocupar. Talvez tivesse acontecido alguma coisa com ele. Quando finalmente saiu, o rosto tinha um brilho estranho. Por acenos, sem poder falar, comunicou que havia visto um anjo. Zacarias voltou apressadamente para casa. Tentou dizer a Isabel o que havia acontecido. Mas não pôde. Precisava escrever. Ou se comunicar por um meio de sinais. Eles teriam um bebê, um menino que se chamaria João. Um anjo lhe dissera isso. Meses mais tarde, o bebê nasceu. As amigas de Isabel se reuniram. Seu nome será João. João? Não há ninguém em sua família que se chame João. Por que não lhe dar o nome de Zacarias? Isabel se voltou para o marido. Zacarias balançou negativamente a cabeça. Ele escreveu rapidamente as palavras para que todos pudessem ver. Seu nome será João? Em seguida, a voz do idoso homem voltou. Ele conversou com as pessoas e louvou a Deus por essa bênção. João foi bem educado pelos seus pais. Zacarias frequentemente contava a João acerca do anjo junto do altar. Deus tem um trabalho especial para você. Ele irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. No deserto, João aprendeu a servir. Quando João se tornou homem, convidou o povo a arrepender-se dos pecados e receber o batismo. Ele ajudou muitas pessoas a se prepararem para o encontro com Jesus. Deus também tem um lugar especial em seu plano para você e para mim. Podemos preparar o caminho para Jesus, servindo aos outros. Então, eles terão mais desejo de aprender acerca de Jesus. O verso para decorar está no livro dos Salmos, capítulo 48, verso 1, e diz Você fica com medo quando chove forte? A história de hoje fala como Noé, sua família e os animais enfrentaram a maior chuva que caiu sobre a terra e foram protegidos. Noé, sua esposa, seus três filhos e as esposas deles descansavam seguindo. Seguros dentro da arca, e os animais também. O próprio Deus tinha fechado e trancado a porta. Durante sete dias, eles esperaram. Só então, começou a chover, exatamente como Deus disse que aconteceria. A chuva parecia estar sendo despejada do céu. Ouviam-se trovões acima da cobertura da arca, mas Noé e sua família, as pessoas que amavam a Deus, estavam seguros lá dentro. Chovia muito, forte e sem parar. O dia inteiro, todos os dias. Dentro de pouco tempo, a água cobriu os lugares planos e a arca começou a flutuar. A chuva continuava. O dia inteiro, todos os dias. Mas as pessoas que estavam dentro da arca estavam seguras. Noé e sua família agradeciam a Deus o cumprimento das suas promessas. Era sempre a primeira coisa que faziam de manhã ao levantar-se e, à noite, ao deitar-se. Todos os dias, eles cantavam hinos de louvor a Deus. Mas lá fora, continuava chovendo. O dia inteiro, todos os dias. Noé ia com frequência olhar como estavam os animais. Enquanto descansavam, alguns dos grandes animais roncavam baixinho em suas jaulas. Eles respiravam profundamente, deixando o ar entrar e sair devagarinho das suas narinas. Outros animais mordiscavam alimentos que Deus disseram a Noé que colocasse na arca. Quanto tempo ainda vai chover? Perguntou um dos filhos de Noé. Parece que vai chover para sempre. Quarenta dias, respondeu Noé. Deus disse que vai chover durante quarenta dias. Mas não se preocupe, quarenta dias não é para sempre. Mas ainda continuava a chover muito, o dia inteiro, todos os dias. Finalmente, a água cobriu o topo de todas as altas montanhas. Não ficou nenhum pedacinho de terra seca. Então, Deus fez parar de chover. Havia chovido exatamente quarenta dias. A água começou a baixar lentamente. Um dia, a arca se encostou numa montanha e ficou parada ali. Noé esperou muitos e muitos dias. Então, resolveu soltar um corvo pela janela. O grande pássaro voou sobre as águas, mas não encontrou um lugar para pousar e, por isso, voltou novamente para dentro da arca. Sete dias depois, Noé soltou uma pomba. Mas ela também não encontrou onde colocar os pés e voou de volta para a arca. Noé, então, esperou mais sete dias. E depois, soltou a pomba de novo e ficou observando enquanto ela se distanciava da arca. Noé esperou, esperou e ficou observando. Finalmente, a pomba voltou para a arca e, desta vez, ela trouxe uma folhinha de oliveira no bico. As árvores estão começando a crescer novamente. Uma semana depois, Noé soltou outra vez a pomba, mas, desta vez, ela não voltou mais para a arca. Então, Noé entendeu que as águas haviam secado sobre a terra. Deus tinha realmente cumprido a sua promessa. O dilúvio terminara e eles estavam salvos. Abraão segue a Deus O verso para decorar está em Gênesis, capítulo 12, verso 4, e diz A mensagem é Você já precisou mudar de casa, de cidade, de país? Abraão deixou seu lar, sua terra, em obediência a um chamado de Deus. Saiu de onde morava, sem saber para onde ia, em obediência à ordem de Deus. Abraão 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 olhou ao redor. Ele não viu ninguém. Quem está me chamando, pensou. Abraão, eu sou o Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Abraão ficou bem quietinho. Até prendeu a respiração. Abraão, ele ouviu com muita atenção. Deus realmente estava falando com ele. Quero que você saia da cidade de Ur, deixe a casa de seus pais e vá para uma outra terra que eu lhe mostrarei. Farei com que sua família se torne uma grande nação. Protegerei e abençoarei vocês. Através da sua família, a terra toda será abençoada. Deus explicou a Abraão que de sua família, muitos anos mais tarde, nasceria o Salvador do mundo. O que Deus estava pedindo que Abraão fizesse era muito difícil. Mas Abraão e Sara queriam obedecer a Deus. Por isso, começaram a empacotar os seus pertences. Abraão e seus servos reuniram todas as ovelhas e os outros animais. Sara e suas servas prepararam as tendas para a viagem. Ló, o sobrinho de Abraão, decidiu ir com Abraão e Sara. Assim, Ló, sua família e seus servos também empacotaram seus pertences. Eles também reuniriam seus animais e preparariam as tendas para a viagem. Enfim, chegou o dia. Tudo estava pronto. Abraão e Sara se levantaram muito cedo. Os servos também já estavam em pé. Logo, sua família e seus servos estavam prontos. Todos ajudaram a carregar os animais. As ovelhas baliam sem parar, enquanto se moviam nervosamente. Finalmente, Abraão, Sara e Ló e todos os servos deles começaram a caminhar pela estrada empoirada. Era muito, muito longe a terra a qual Deus queria que eles fossem. Na verdade, Abraão não sabia exatamente para onde estava indo. Mas ele sabia que Deus os estava guiando. E era isso o suficiente. Abraão e todos os que estavam com ele seguiam a Deus. A rainha Esther O verso para decorar está no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 1. E diz, continuem a amar uns aos outros como irmãos. A mensagem é, os filhos de Deus cuidam uns dos outros. Com quem você fica quando seus pais não podem estar com você? O primo de Esther cuidou dela durante muito tempo. Esther, uma linda meninazinha, vivia na Pérsia. Quando seus pais morreram, Esther foi morar com o primo mais velho, Mardoqueu. Ele amava Esther e cuidava dela como se fosse sua própria filha. Enquanto Esther crescia e se tornava jovem, Mardoqueu lhe ensinava todas as coisas que os pais ensinavam aos seus filhos. Ele ensinou a Esther a ser bondosa e prestativa. Ensinou a ser honesta, corajosa. Ensinou a amar e adorar a Deus. Embora Esther e Mardoqueu vivessem na Pérsia, eles não eram persas. Eram judeus. Mardoqueu não queria que Esther se esquecesse do Deus de seu povo. Quando Esther se tornou jovem, o rei da Pérsia resolveu procurar uma nova rainha. Moças de todo o país foram chamadas ao palácio. Entre elas, o rei escolheria a nova rainha. Esther foi uma daquelas moças. Todas as moças passaram um ano recebendo cuidado especial antes de se apresentar ao rei. Durante esse tempo, moraram em uma parte especial do palácio e foram cuidadas por auxiliares especiais do rei. Esther era tão bondosa e atenciosa que logo fez amizade com o encarregado de todas aquelas moças. Ele deu a Esther sete servas especiais. O melhor alimento e o melhor lugar para ela ficar. Mardoqueu trabalhava no palácio do rei. Ele podia andar pelos jardins junto ao lugar em que as moças moravam. Assim, ele podia saber como Esther estava e o que estava acontecendo com ela. Finalmente, chegou a ocasião em que Esther se encontraria com o rei. Será que ele iria gostar dela? Gostaria mais dela do que das outras moças? Será que ele a escolheria como rainha? O rei gostou de Esther. Mardoqueu a educara bem. Ela não era apenas bonita, mas bondosa e meiga, e alcançou a aprovação do rei. O rei colocou a coroa real sobre a cabeça de Esther e a fez sua rainha. Ele lhe deu uma grande festa, proclamou feriado no país inteiro e deu uma porção de presentes em honra à sua nova rainha. Mardoqueu havia cuidado de Esther a maior parte da vida dela e não parou de cuidar depois que ela se tornou rainha. Mardoqueu e Esther faziam parte da família de Deus. As pessoas, na família de Deus, nunca param de cuidar com uma das outras. Como você pode mostrar aos outros que você se importa com eles? Pense em algumas coisas que você pode fazer. Você pode ajudar as pessoas da sua família, pode orar por eles, cantar uma música. Talvez eles precisem de um abraço. Mostre o seu amor a alguém da sua família hoje. Música Capturados O verso para decorar está no livro dos Salmos, capítulo 119, verso 30. E diz Imagine como seria se você, de repente, fosse levado embora do seu lar e não pudesse levar nada com você. Se tivesse que deixar até sua família, Daniel teve que deixar tudo para trás há muito, muito tempo. O povo de Judá tinha se esquecido de Deus novamente. Muitos escolheram transgredir a lei de Deus e adorar ídolos. Mas algumas pessoas ainda amavam e adoravam ao verdadeiro Deus. E a família de Daniel estava entre elas. Quando Daniel nasceu, seus pais lhe deram este nome especial. Sabe o que significa o nome de Daniel? Deus é meu juiz. Seus pais queriam que ele soubesse que não importava o que as pessoas ao seu redor fizessem ou dissessem. A única coisa que importava era se Deus estava feliz com o que Daniel fazia. Ao crescer, Daniel decidiu viver para Deus. Assim, ele colocava Deus em primeiro lugar em tudo o que fazia. Deus em primeiro lugar tanto nas coisas pequenas quanto nas grandes. Daniel queria ser um servo de Deus, assim como Samuel tinha sido. Ele morava em Jerusalém, a capital de Judá. O rei, Jeoaquim, também morava lá. Este rei não adorava o Deus verdadeiro e encorajava o povo a adorar ídolos. Construiu belos templos a esses deuses estranhos e levou o povo a celebrar festas a eles. Daniel decidiu que não importava o que acontecesse. Esse rei mau não o forçaria a fazer coisas erradas. Daniel não estava sozinho. Ele tinha três amigos, Ananias, Misael e Asarias, que também queriam que Deus fosse o primeiro na vida deles. Enquanto Daniel e seus amigos eram jovens, o rei Nabucodonosor atacou Jerusalém. Ele derrotou o exército hebreu e tomou a cidade. Os soldados entraram no templo que Salomão tinha construído e levaram embora muitos dos utensílios de ouro. Enquanto eles atravessavam a cidade, pegavam tudo o que queriam e levavam para eles. O rei Nabucodonosor levou muitos prisioneiros para Babilônia e entre eles estavam Daniel e seus amigos. Eles foram levados para uma terra estranha longe de suas famílias. Mas apesar disso, eles encorajavam uns aos outros. Juntos, eles decidiram que assim que chegassem à Babilônia, viveriam para Deus e ajudariam uns aos outros a fazerem as escolhas certas. Ao chegarem à Babilônia, os quatro jovens receberam novos nomes. Daniel passou a se chamar Beltisazar, Ananias foi chamado de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias recebeu o nome de Abidinego. Esses novos nomes eram homenagem a deuses estranhos, que eles não podiam adorar. Daniel estava longe do seu lar e da sua família. Tinham mudado seu nome. Então, o que lhe restava? Muito! Nabucodonosor e todo o seu exército não podiam tirar de Daniel o seu Deus. Daniel tinha escolhido servir e amar ao Senhor. E Deus estava com Daniel, não importa onde ele estivesse. Deus se lembrou de Daniel e seus três amigos. Ele tinha uma obra especial para eles. Deus desejava que Nabucodonosor aprendesse sobre ele. E esses quatro jovens hebreus mostrariam o caminho ao rei. Eles o ensinariam mais sobre o Deus do céu. A mensagem é que Deus nos dá coisas boas porque nos ama. Pense em um presente especial que sua mãe ou seu pai tenha lhe dado. O pai de José lhe deu um presente especial. E Deus também. José enfiou a cabeça inteira debaixo d'água. Levantou-se todo molhado e rindo. A água fria o fazia sentir-se bem. Cuidar de ovelhas o dia inteiro era um trabalho que o deixava empoeirado. José sacudiu a cabeça para frente e para trás. Cotinhas de água espirraram por todos os lados. Ei, veja o que está fazendo. Onde está o meu filho José? Jacó tinha muitos filhos, mas amava mais José do que os outros. O pai Jacó era idoso e seu jovem filho José lhe dava muita alegria. José não era como os seus dez irmãos mais velhos. Eles brigavam e algumas vezes causavam problemas ao pai. José era amável e sempre falava a verdade. Sentia-se alegre e era feliz por tudo o que fazia. José correu para ver o que o pai desejava. Jacó tinha um presente especial para ele. Tinha uma linda túnica nova nas mãos. Fora feita de diversas cores. Era uma túnica muito bonita. O tipo de túnica que um governador ou outra pessoa importante usaria. José escorregou os braços para dentro da túnica. Passou as mãos sobre o tecido macio. Obrigado, papai! Ele tinha gostado muito do brilho colorido de sua túnica. Os irmãos mais velhos de José olharam feio para ele. Por que ele era tão especial assim? Por que ele sempre ganhava presentes do pai? Os irmãos invejosos resmungavam entre si. Certa noite, José teve um sonho fora do comum. No dia seguinte, ele contou o sonho a seus irmãos. Estávamos no campo ajuntando feixes de trigo. Meu feixe se levantou e seus feixes se inclinaram diante do meu. Você realmente acha que nos inclinaremos perante você? Os irmãos estavam muito zangados. E novamente, começaram a resmungar entre si. Algum tempo depois, José teve outro sonho. Ele contou o sonho a seus irmãos e também a seu pai. Eu vi o sol, a lua e onze estrelas se inclinando diante de mim. Jacó gentilmente repreendeu José. Você realmente acha que sua mãe, seus irmãos e eu nos inclinaremos perante você? Ninguém sabia o que os sonhos de José significavam. Jacó, porém, não se esqueceu dos sonhos. Anos mais tarde, ele se lembraria e compreenderia. José foi abençoado por receber muitos presentes de Deus. Deus também abençoou José com o dom dos sonhos que um dia ele compreenderia. Deus dirigiu a mente de José e lhe deu bons pensamentos. Deus também ama e abençoa você e lhe dá muitos presentes. Ele dá a você bons pensamentos. Ele sempre ajudará você a fazer coisas corretas. Escolhas saudáveis O verso para decorar está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Imagine que você está com muita fome e é convidado para um banquete. Na mesa, você encontra vinho e carnes impuras que você sabe que não deve comer. O que você faz? Daniel e seus três amigos passaram por isso. Vamos ver o que eles fizeram? O exército do rei Nabucodonosor tinha invadido o Judá. Todos os rapazes jovens da família real e de outras famílias importantes foram levados para a Babilônia. Daniel, Ananias, Azarias e Misael estavam entre os jovens hebreus. O império de Nabucodonosor era muito grande. O rei sabia que os hebreus eram muito habilidosos e, por isso, resolveu levar alguns deles para trabalhar em seu governo. Eles poderiam ajudar a governar parte do seu império, mas, primeiro, eles precisavam aprender os costumes babilônicos, precisavam aprender a língua da nação e como as coisas eram feitas em Babilônia. Daniel e seus três amigos sabiam que ele tinha que servir o rei. Eles, porém, decidiram que Deus seria o primeiro em sua vida. Teriam que servi-lo primeiro, não importava o que acontecesse. Em Babilônia, tinham muitas coisas novas e interessantes para serem vistas. Grandes templos para adoração de ídolos estavam por toda parte. Os jovens hebreus viram jardins cheios de árvores estranhas e flores suspensas. As cidades de Babilônia eram muito belas. Depois de longa viagem, todos estavam ansiosos para saborear sua primeira refeição em Babilônia. Eles comeriam o que havia de melhor, a mesma comida que era servida na mesa do rei. Ricos assados de carne e vinho estavam à mesa. As mais finas sobremesas de toda a terra estavam ali, à disposição de todos. Todos ficaram deslumbrados com o alimento. Todos menos Daniel e seus três amigos. Eles não poderiam comer aquilo. Sabiam que o alimento não era bom para eles e que alguns deles e o vinho tinham sido oferecidos aos ídolos. Mas Daniel e seus três amigos tinham feito um propósito de servir a Deus, não importando o que acontecesse. Por isso, Daniel pediu ajuda ao oficial encarregado de todos os cativos. Ele pediu alimentos simples e água para beber. O oficial do rei respeitava Daniel, mas recusou atender seu pedido porque tinha medo que eles morressem. O próprio rei tinha ordenado que aquela comida fosse servida. Se Daniel e seus amigos não a comessem, eles poderiam não se apresentar tão fortes quanto os outros. E se isso acontecesse, o rei podia matar o oficial. Mas Daniel não desistiu. O oficial encarregado dos eunucos tinha escolhido um mordomo, o cozinheiro-chefe, para cuidar de Daniel e seus amigos. Daniel apelou para ele. Faça um teste. Deixe-nos comer alimentos simples e água somente para beber durante dez dias. Se nós não nos parecermos tão saudáveis quanto os outros, faremos o que você quiser. O cozinheiro-chefe concordou. No fim dos dez dias, Daniel e seus amigos pareciam mais fortes e ágeis do que os outros cativos. Com a ajuda de Deus, eles haviam passado no teste. Durante os três anos de seu treinamento, eles comeram alimentos simples e beberam água. Deus estava muito feliz com Daniel e seus amigos. A Bíblia diz que Deus os ajudou em seus estudos, dando sabedoria e entendimento. Deus deu a Daniel a habilidade de interpretar sonhos e ele serviu a Deus em primeiro lugar. Obedeceu as leis sobre comer e beber e Deus o recompensou. O trabalho de Daniel para Nabucodonosor levaria o grande governador a conhecer o verdadeiro Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele pode nos usar para mostrar aos outros as grandes coisas que Ele pode fazer. Filho favorito O verso para decorar está no livro de João, no capítulo 15, verso 12. E diz, Amem-se uns aos outros como eu os amei. A mensagem é Deus me ajuda a amar a minha família da igreja a qual pertenço. Tem alguma coisa que você queria muito ter? Você já queria tanto ter alguma coisa que ficou bravo porque outros tinham e você não? Havia dez meninos que queriam muito ter o que o irmão tinha. Estavam com tanta inveja dele que planejaram algo terrível. José tinha onze irmãos, dez mais velhos e um mais novo. Os irmãos mais velhos não gostavam de José. Eles o deixavam fora das brincadeiras que faziam e não o levavam com eles quando saiam para algum lugar. Eles não gostavam de ficar perto dele. A Bíblia diz que eles o odiavam. José era o filho favorito do pai, Jacó. O pai sempre lhe dava os melhores presentes. E quando o pai lhe deu uma capa nova de várias cores, os irmãos ficaram com muita inveja. Eles não achavam que José merecia coisas melhores do que as que eles tinham. Os irmãos de José também o achavam orgulhoso, o que fazia com que eles ficassem mais bravos ainda. Certa vez, Deus deu a José um sonho em que ele e os seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo no campo. De repente, todos os feixes dos seus irmãos se curvaram diante do feixe de José. Em outra ocasião, ele sonhou que o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante dele. O pai, então, perguntou. Será que isso significa que um dia você vai governar até sobre mim e sua mãe? Os filhos mais velhos de Jacó, muitas vezes, levavam as ovelhas do pai para longe em busca de boas pastagens. Eles gostavam de sair sozinhos, sem um irmão mais novo para aborrecê-los. Mas um dia, Jacó pediu que José fosse à procura deles para ver se estavam bem. Vestindo sua capa nova de várias cores, ele saiu para procurar os seus irmãos. Eles o viram quando ainda vinha lá longe. Lá vem aquele sonhador. Vamos matá-lo e jogar seu corpo num desses poços. Eles estavam sozinhos com as ovelhas. Ninguém ficaria sabendo do que eles tinham feito. Mas Rubem, o irmão mais velho, não concordou com o plano. Não vamos matá-lo. Podemos jogá-lo num desses poços secos, mas não vamos machucá-lo. Rubem sabia que José não seria capaz de sair do poço sozinho. Os irmãos poderiam amedrontar José, deixando-o ali no poço, mas Rubem não queria que eles matassem José. Ele planejou secretamente vir mais tarde e ajudar José a sair do poço. E então o levaria de volta para o pai. Quando José chegou, que surpreso o aguardava. Seus irmãos não o cumprimentaram. Eles o agarraram e o jogaram dentro do poço. Então Rubem saiu dali por algum tempo. Antes de Rubem voltar, passou por ali uma caravana de mercadores. E os nove irmãos de José o venderam àqueles homens. Ele seria escravo deles. Quando Rubem voltou, procurou por José no poço, mas não encontrou. Ele rasgou suas vestes para mostrar o quanto estava triste e foi procurar os seus irmãos. José sumiu? O que vou fazer agora? Então eles mataram uma ovelha e sujaram a bela capa de José com o sangue. E disseram para o pai que José tinha sido morto por algum animal selvagem. José estava viajando para o Egito. Ficaria longe de seu pai, de sua bela capa. O que aconteceria com ele? Jesus pede que amemos os nossos irmãos e irmãs. Ele diz isso por algum motivo. Nossa família fica desunida quando não amamos uns aos outros. Jesus não quer que sua família, a igreja, fique desunida. Ele quer nos ajudar a amar o nosso lar e a nossa família da igreja. Por isso, peça para Deus que o ajude a ser amável e não invejoso. O sonho do rei O verso para decorar está no livro de Atos, capítulo 20, verso 24. E diz, testemunhar do evangelho da graça de Deus. A mensagem é, Adoramos a Deus quando falamos a outros a respeito dele. Você já sonhou alguma vez? Foi divertido lembrar do sonho quando acordou? Há muito tempo atrás, um rei teve um sonho muito estranho. O rei Nabucodonosor se mexia muito enquanto dormia. Abriu os olhos e olhou à sua volta. Estava muito escuro. O rei tentou se lembrar do sonho que estava tendo e depois tentou dormir de novo, mas não conseguiu? Chamem os sábios. Rapidamente, os guardas foram acordar alguns dos homens sábios e fazer com que se apresentassem imediatamente ao rei. De cara fechada, o rei Nabucodonosor olhou para aqueles homens e disse, Tive um sonho que me deixou muito preocupado. Ó rei, vive para sempre. Conte-nos o sonho e diremos o que significa. Não, vocês devem me dizer o sonho e também a interpretação. Os sábios olharam uns para os outros. Eles não ficaram felizes. Ninguém pode fazer o que o rei está pedindo. O rei ficou furioso. Levem esses homens daqui. Acabem com todos os sábios. Daniel era um dos sábios, mas ninguém o tinha chamado naquela noite. Ele ficou sabendo do que estava acontecendo quando os guardas vieram buscá-lo para levá-lo embora junto com os outros sábios. O que está deixando o rei tão preocupado? O rei teve um sonho estranho que deixou-o preocupado e os sábios não sabem dizer o que ele sonhou. Por favor, me deixe falar com o rei. Daniel se inclinou diante do rei. Por favor, me dê algum tempo. Quero orar ao meu Deus e pedir que ele me conte o sonho que o rei teve e o seu significado. O rei franziu a testa, mas concordou Daniel correu até seus três amigos. Eles oraram a Deus pedindo que ele revelasse aquele segredo a Daniel. À noite, Deus revelou o mistério a Daniel. Na manhã seguinte, ele foi novamente falar com o rei. Você pode me dizer o que sonhei e o que significa o sonho? Eu não posso, mas existe um Deus no céu que revela coisas secretas. Daniel, então, contou ao rei exatamente o que ele havia sonhado e depois explicou o que significava. É exatamente o que sonhei. Agora entendo que o seu Deus é o maior de todos os deuses. Nabucodonosor deu a Daniel um cargo muito elevado no reino e o colocou como responsável sobre todos os sábios. Daniel ficou feliz por poder ajudar o rei e ficou feliz também por ter podido livrar os outros sábios daquele grande problema. Mas Daniel ficou ainda muito mais feliz porque o rei Nabucodonosor ficou sabendo que o Deus do céu é o único Deus verdadeiro. Passando pelo teste O verso para decorar está no livro de Isaías capítulo 7 verso 15 e diz A mensagem é Adoramos a Deus quando escolhemos boas coisas. Qual é o seu alimento favorito? E sua música preferida? São essas as melhores escolhas que você fez? Daniel e seus amigos fizeram uma boa escolha também. Daniel e seus três amigos pararam e de olhos arregalados olharam aquele lindo e enorme palácio. Eles estavam muito cansados e tristes. Eram estrangeiros naquele país estranho cativos do rei da Babilônia. Ao entrar no palácio os servos levaram os rapazes para grandes banheiras. Depois do banho um servo deu a eles roupas novas e bonitas e lhe mostrou seus novos quartos. O jantar logo estará pronto. Daniel e seus três amigos se ajoelharam junto às camas novas. Naquele país estranho onde as pessoas não adoravam a Deus eles oraram para que Deus os ajudasse a ser fortes e a fazer boas escolhas. Pouco tempo depois o servo chamou os novos cativos para o jantar. Daniel e seus amigos seguiram o servo para a sala de jantar. Em cima da mesa havia alimentos deliciosos em grande quantidade. Alimentos que tinham vindo da mesa do rei e tinham sido oferecidos aos ídolos. Daniel e seus amigos olharam uns para os outros com olhos arregalados. O que eles fariam? Eles sabiam que aquele não era o tipo de alimento que Deus queria que eles comessem. Daniel foi ao chefe dos oficiais que era encarregado de todos os cativos. Será que meus amigos e eu podemos comer o tipo de alimento que nosso Deus disse para comermos? O oficial ficou com medo por causa do pedido de Daniel. O rei ordenou que vocês comessem do mesmo alimento que ele e bebessem do mesmo vinho também. Se vocês ficarem pálidos e com aparência de doentes, o rei me matará por não fazer meu trabalho. Daniel pensou sobre o problema. Ele conversou com o meu zar, o guarda escolhido para cuidar dele e de seus amigos. Será que você pode fazer um teste durante dez dias? Dê para nós apenas alimentos simples para comer, frutas, vegetais, nozes e cereais e para beber água pura ao invés de vinho e nos observe por dez dias. Meu zar concordou com o teste. Durante dez dias ele deu aos rapazes alimentos simples e água. Quando os dez dias de teste terminaram, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis do que os rapazes que tinham comido o alimento do rei e bebido do seu vinho. Meu zar percebeu que Daniel e seus amigos tinham feito a escolha certa. Ele permitiu que eles continuassem a comer o alimento simples que queriam. Deus abençoou Daniel e seus amigos. Ele os ajudava a aprender tudo que estudavam na escola do rei Nabucodonosor. E três anos mais tarde, quando o rei os testou, ele descobriu que Daniel e seus três amigos tinham aprendido mais e eram mais sábios do que todos os outros homens sábios de seu reino. Daniel e seus amigos tinham escolhido boas coisas para seu corpo. Tinham adorado a Deus por meio de suas escolhas. Você também pode fazer o mesmo. Cuida! O verso para decorar está no livro dos Salmos no capítulo 56 verso 3 e diz Quando estou com medo eu confio em ti. A mensagem é Quando estamos com medo podemos confiar em Deus. Você tem medo de alguma coisa? José estava com medo mas decidiu confiar em Deus. Certo dia os irmãos mais velhos de José levaram os rebanhos de ovelhas para pastar muito longe de casa. As ovelhas já tinham comido toda a grama que havia nos campos mais próximos e os irmãos de José tiveram que procurar novas pastagens. Muitos e muitos dias se passaram e os irmãos dele não voltaram para casa. Eu quero que você vá procurar seus irmãos. Veja se eles estão precisando de alguma coisa e então volte para me dizer se eles estão bem. Sim papai irei imediatamente. Ele pegou alimento e água para a longa viagem. Depois de tudo pronto vestiu sua tônica especial e se despediu. Ele andou 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 muito demorou vários dias para encontrar seus irmãos. Certa manhã seus irmãos viram que bem longe no campo vinha José caminhando em direção a eles. Lá vem aquele sonhador. Por que será que ele está vindo aqui? Então eles conversaram sobre coisas más que podiam fazer a José e fizeram planos terríveis. Finalmente achei vocês. José sorriu e foi até seus irmãos mas seu sorriso logo desapareceu quando os irmãos o agarraram rudemente. Primeiro eles tiraram a bela tônica de José depois o jogaram em um poço fundo para que ele não pudesse sair de lá. Então seus irmãos voltaram para o lugar em que estavam acampados e se sentaram para comer. Mas Rubem um dos irmãos não se sentia bem com o que tinham feito a José. Ele planejou secretamente tirar José daquele poço fundo e enviá-lo de volta para casa. Rubem pensou nisso enquanto saía para o campo para cuidar das ovelhas. Enquanto Rubem saía outro irmão chamado Judá viu alguns mercadores se aproximando do vale. Olhe mercadores essa seria uma boa forma de nos livrarmos daquele sonhador. Vamos vendê-lo aos mercadores e ele poderá ser escravo deles. E foi exatamente isso que os irmãos decidiram fazer. Assim tiraram José do poço e o venderam aos mercadores por 20 moedas de prata. No começo José ficou com medo ele tremia ficou agitado e chorava. Então pensou em seu pai e nas muitas histórias que ele contava sobre como Deus sempre cuidou dele. José decidiu confiar que Deus também cuidaria dele. Ele não conseguia entender porque todo esse mal estava acontecendo com ele. Mas confiou que Deus estaria junto com ele onde quer que fosse. Você pode confiar em Deus também. Ele estará com você sempre onde quer que você for. Ele ama você e quer que você confine. Sonho esquecido O verso para decorar está no livro de Daniel capítulo 2 verso 23 e diz Ó Deus Tu me deixe sabedoria e poder. A mensagem é Sirvo a Deus quando ajudo pessoas necessitadas. Você já acordou de manhã sabendo que teve um sonho mas sem se lembrar dele? Ou talvez se lembre dele mas parece não fazer nenhum sentido? O rei Nabucodonosor teve um sonho do qual não se lembrava. Aconteceu mais ou menos assim Deus abençoava Daniel e seus três amigos ele deu a eles sabedoria para realizarem as tarefas mais difíceis. O próprio rei os testou ao fim daqueles três anos de treinamento e ficou muito feliz com seu desempenho. Eles eram dez vezes mais sábios que os homens do reino. O rei Nabucodonosor e os babilônios adoravam ídolos de pedra e de madeira acreditavam que seus sonhos eram mensagens de seus deuses. Certa noite o rei Nabucodonosor teve um sonho. Quando acordou de manhã ficou muito perturbado sabia que tinha sonhado com algo importante mas não conseguia lembrar o que era. Então o rei convocou os seus conselheiros mais sábios. Tive um sonho importante esta noite digam para mim o que ele significa Mas não sabemos o que o senhor sonhou Conte-nos o sonho e então diremos o que significa Se não como poderemos interpretá-lo Nabucodonosor ficou muito zangado Se vocês realmente são homens mais sábios de Babilônia precisam adivinhar o que eu sonhei Pela segunda vez os sábios pediram que ele dissesse o sonho Mas o rei não se lembrava e ficou tão zangado que ordenou que todos os sábios do império fossem mortos Daniel e seus amigos não estavam entre os homens que foram convocados perante o rei mas estavam entre aqueles que deveriam ser mortos quando quando ouviram a notícia Daniel conversou com arioque o capitão da guarda do rei ele pediu que arioque explicasse o que havia de errado então Daniel se apresentou ao rei pediu a Nabucodonosor algum tempo para descobrir o sonho e o seu significado Daniel e seus três amigos passaram a noite toda em oração Deus concedeu a Daniel uma visão e mostrou a ele o sonho do rei e seu significado na manhã seguinte Daniel se apressou para ir ao palácio do rei disse a ele exatamente o que o rei tinha visto uma enorme estátua com cabeça de ouro peito de prata ventre e quadris de bronze pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro uma pedra caiu do céu e atingiu os pés da estátua ela caiu e ficou totalmente destruída então Daniel explicou o significado a Nabucodonosor o sonho predizia o futuro o rei Nabucodonosor era um rei forte mas algum dia seu reino perderia o poder o rei de outra nação dominaria mais tarde outro rei tomaria o poder e o rei de outra nação dominaria no lugar cada reino que surgisse seria mais fraco que o anterior finalmente Deus estabeleceria o seu reino que nunca teria fim nenhum dos sábios pagãos tinha sido capaz de contar ao rei o seu sonho apenas o deus de Daniel pôde fazer isso seu deus é o deus dos deuses o rei colocou Daniel como governador de Babilônia nesta posição Daniel poderia ajudar outras pessoas a conhecerem ao deus do céu de todos os sábios da Babilônia apenas Daniel e seus amigos pediram a ajuda de deus e ele os ouviu e deus disse tudo que eles precisavam saber deus também ouve quando você precisa de resposta para questões difíceis ele está pronto para lhe ajudar uma nova lei o verso para decorar está no livro de Daniel no capítulo 6 verso 26 e diz ele é o deus vivo e permanece para sempre a mensagem é quando adoro a deus outras pessoas veem o seu amor e seu poder você tem um lugar especial para orar as pessoas oram e adoram a deus em diferentes lugares algumas vezes na igreja às vezes nas matas outras vezes junto a um lago nós podemos adorar a deus em qualquer hora e lugar Daniel orava e adorava onde os seus inimigos podiam vê-lo por causa disso ele adorou a deus em um lugar assustador olhem ele não tem nenhum arranhão não posso acreditar aqueles leões poderiam matá-lo é inacreditável o que aconteceu é um milagre os guardas conversavam entre si eles não podiam acreditar que Daniel realmente estivesse vivo depois de ter passado a noite na cova dos leões o rei Dario franziu a testa ele olhou para dentro da cova dos leões e disse Daniel estou feliz por você estar bem nunca vi um milagre assim é surpreendente muito surpreendente seu deus lhe salvou porque você confiou nele que deus poderoso estou voltando para o palácio imediatamente para escrever uma nova lei todos devem adorar o seu deus o deus do céu seu deus é o único deus verdadeiro de volta ao palácio o rei escreveu um novo decreto um que seria enviado a todo o reino e dizia paz a todos vocês meu povo hoje estou fazendo uma nova lei por todo o meu reino todos homens e mulheres devem respeitar o deus de daniel ele é o deus vivo o seu reino permanece para sempre ele livra e salva pessoas e seus milagres estão por todos os lugares o deus dos céus é aquele que salvou o seu servo daniel da cova dos leões mensageiros espalharam as notícias através da nação todos em toda parte do reino souberam do inacreditável milagre de daniel passar a noite com os leões porque daniel tinha sido fiel na adoração a deus o próprio rei chegou ao conhecimento do poder de deus o rei dario orientou seu povo a adorar e respeitar a deus a posição de daniel como líder do governo de todo o reino foi imediatamente restabelecida ele continuou a servir lealmente o rei ao longo do seu reinado lembre-se de que adorar é dizer eu te amo a deus não apenas com palavras mas em tudo que fazemos daniel adorava deus mesmo nos momentos difíceis da sua vida e outras pessoas aprenderam sobre deus enquanto observavam deus poderia ter socorrido daniel antes que ele fosse jogado na cova dos leões mas muito mais pessoas reconheceram a força e o poder de deus quando através de um milagre divino a vida de daniel foi salva assim como deus protegeu daniel ele protegerá você em tudo que fizer não importa quantos problemas você enfrente ele estará com você basta você pedir como você louvará deus hoje pelo seu cuidado escolha sábia o verso para decorar está no livro de gênesis no capítulo 41 verso 16 e diz isso não depende de mim mas deus dará resposta a mensagem é deus pode nos ajudar a fazer qualquer coisa já pediram para você que fizesse uma coisa muito difícil o faraó pediu a josé que explicasse alguns sonhos mas ele não podia fazer isso sozinho os raios de sol entraram pelas janelas do palácio e faraó acordou sua cabeça doía ele não tinha conseguido dormir direito porque teve sonhos muito estranhos tragam sábios a minha presença os sábios ouviram atentamente o que o rei contou sobre seus sonhos estranhos eles cochicharam entre si e acenaram negativamente com a cabeça nós não sabemos o significado desses sonhos de repente o chefe dos copeiros deu um passo a frente e disse quando eu estava na prisão dois anos atrás tive um sonho estranho um moço chamado José me disse que o sonho significava e aconteceu exatamente o que ele falou faraó apontou para a porta e disse tragam José aqui os guardas foram correndo até a prisão ali esperaram impacientemente enquanto José se barbeava e colocava roupas limpas então voltaram até o rei eu tive um sonho ninguém aqui pode me dizer o que ele significa ouvi dizer que você pode explicar sonhos por favor diga o que significa meu sonho José respondeu ao faraó com sinceridade eu não posso explicar o significado dos sonhos mas Deus me dará uma resposta e direi ao rei sonhei que estava à beira do rio e vi sete vacas bonitas e gordas saírem do rio e começaram a pastar depois sete vacas feias e magras saíram do rio elas comeram as vacas gordas e faraó continuou depois tive outro sonho vi sete espigas de cereal cheias e boas que cresciam de um mesmo pé depois brotaram sete espigas murchas e mirradas e essas engoliram as espigas cheias e boas então José disse ao rei os dois sonhos significam a mesma coisa Deus está querendo dizer ao rei o que vai acontecer haverá sete anos bons para a produção de alimento depois haverá sete anos de fome porque não haverá alimento o rei deve escolher um homem sábio para armazenar alimento e abundância nos sete anos de fartura para que haja alimento durante os sete anos de fome e o povo não morra de fome o rei ficou muito satisfeito ao ouvir as sugestões de José tirou o próprio anel do seu dedo e o colocou no dedo de José colocou uma corrente de ouro no pescoço de José e disse você está encarregado de toda a terra do Egito você será o segundo homem no comando só eu serei superior a você no governo assim José começou o seu novo trabalho ele viajou o país inteiro dando ordens para se armazenar todo o alimento adicional que fosse produzido nos sete anos de fartura José não voltou mais para a prisão trabalhava para o rei mas José tinha certeza de que uma coisa seria igual Deus cuidaria dele no palácio exatamente como cuidou dele na prisão três vezes ao dia o verso para decorar está no livro de Daniel capítulo 6 verso 10 e diz Daniel orava agradecendo a Deus a mensagem é adoramos a Deus quando oramos você gosta de conversar com seus amigos podemos falar com Jesus como um amigo a qualquer hora em qualquer lugar sobre qualquer coisa assim como Daniel fez Dário o novo rei assentou-se no trono rodeado de servos isto é o que pretendo fazer vou dividir meu reino em cento e vinte partes cada parte terá um príncipe para governar sobre ela e haverá três homens supervisionando esses príncipes Daniel será um deles alguns dos príncipes que o rei escolheu não queriam que Daniel fosse seu chefe vamos tentar fazê-lo entrar em problema vamos pegá-lo fazendo alguma coisa errada e assim poderemos acusá-lo perante o rei mas apesar de observarem Daniel atentamente todos os dias não conseguiam pegá-lo fazendo nada errado tem um novo plano ó rei Dário vive para sempre estivemos pensando que o rei devia fazer um decreto para que durante os próximos trinta dias todo o povo fizesse petições somente ao rei e se alguém desobedecer que seja jogado nas covas dos leões o rei Dário gostou da ideia de ter o povo se inclinando perante ele fazendo suas petições e quando o rei fazia um decreto esse não podia ser mudado assim o rei concordou os príncipes sorriram ao se despedir do rei e pensaram que agora poderiam pegar Daniel eles sabiam que Daniel orava três vezes ao dia no aposento superior e com as janelas bem abertas os príncipes ficaram observando logo perceberam que Daniel se colocou diante da janela aberta para orar não ao rei mas ao seu Deus os príncipes correram para contar ao rei Daniel ainda está orando ao seu Deus e não ao rei então Dário compreendeu que os príncipes sugeriram que ele fizesse o decreto só para se livrarem de Daniel o rei Dário gostava muito de Daniel mas ele já tinha feito o decreto então teria que cumpri-lo Daniel seria jogado na cova dos leões que o seu Deus a quem você serve continuamente o livre durante toda a noite o rei Dário ficou preocupado com Daniel quando foi para a cama não conseguiu dormir assim que o sol começou a surgir no horizonte o rei se levantou e correu até a cova dos leões Daniel será que o seu Deus pôde livrá-lo dos leões? ó rei vive para sempre meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões eles não me fizeram nenhum mal o rei Dário sorria enquanto os soldados tiravam Daniel da cova dos leões ele se apressou até o palácio e escreveu uma carta que devia ser lida para todas as pessoas no seu reino que dizia assim o Deus de Daniel é o Deus vivo ele livra e salva seu povo Deus livrou Daniel do poder dos leões o rei Dário não pôde obrigar Daniel a deixar de orar a Deus os leões também não puderam fazê-lo parar de orar Deus ouviu as orações de Daniel Deus também ouve as nossas orações José é preso o verso para decorar está no livro de Romanos no capítulo 8 verso 38 e diz nada pode nos separar do amor de Deus a mensagem é Deus está conosco nos bons e nos maus momentos você consegue se lembrar da melhor coisa que já lhe aconteceu e da pior sabia que Deus estava com você nas duas ocasiões ele estava com você assim como esteve com José José mal podia acreditar no dia anterior era responsável por toda a casa de seu patrão e no dia seguinte seu patrão lhe colocou na prisão José sabia que não tinha feito nada errado ele também sabia de outra coisa importante que Deus estava com ele e que cuidaria dele não importava onde estivesse todos os dias o carcereiro dava a José algo para fazer todos os dias José trabalhava sem reclamar a cada dia o carcereiro observava a atitude de José e ele percebia que José fazia tudo certo em pouco tempo ele encarregou José de todos os outros presos certa manhã José notou que dois dos presos pareciam muito preocupados um deles tinha trabalhado como chefe dos copeiros do rei o outro tinha sido chefe dos padeiros do rei mas o rei tinha ficado muito zangado com os dois homens e mandou prendê-los por que vocês estão tão preocupados porque esta noite tivemos sonhos muito estranhos e não sabemos o que eles significam Deus é o único que pode explicar o que os sonhos significam contem os sonhos para mim eu sonhei com uma videira que tinha três ramos os ramos estavam carregados de uvas e eu as espremia no copo especial do rei e lhe dava Deus vai me ajudar a explicar o que o seu sonho significa dentro de três dias você sairá da prisão e voltará ao seu trabalho no palácio quando você estiver no palácio outra vez por favor fale ao rei ao meu respeito eu não fiz nada errado para estar preso então o padeiro também resolveu contar seu sonho sonhei que carregava três cestos de pão na cabeça no cesto mais alto eu levava pães especiais e bolos para o rei mas as aves estavam comendo os pães sobre minha cabeça José orou silenciosamente pedindo a ajuda de Deus Deus também me ajudará a explicar seu sonho dentro de três dias o rei vai castigá-lo e você morrerá três dias depois era o aniversário do rei e ele fez uma grande festa para todos os seus oficiais durante a festa ele mandou chamar da prisão o copeiro e o padeiro então o rei deu ao copeiro a oportunidade de voltar a trabalhar no palácio mas mandou castigar o padeiro exatamente como José havia falado José esperou esperou e esperou para ouvir se o copeiro tinha falado ao rei sobre ele mas o copeiro tinha se esquecido de José José ficou muito triste porque o copeiro tinha se esquecido dele mas sabia que Deus o amava José confiava que Deus cuidaria dele mesmo na prisão primeiro lugar o verso para decorar está no livro de Daniel no capítulo 6 verso 10 e diz três vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus a mensagem é adoro a Deus quando lhe dou o primeiro lugar em minha vida que escolhas você fez esta manhã você escolheu o que vestir ou o que comer você pode escolher como fala com seus pais com seus irmãos e até com seus amigos que outras escolhas você faz temos escolhas a fazer todos os dias e todos os dias escolhemos colocar Deus ou não em primeiro lugar em nossa vida quando adoramos a Deus estamos dizendo eu te amo Senhor há muitas formas de fazer isso e Daniel sabia como adorar a Deus ele colocava Deus em primeiro lugar em cada momento do seu dia era como o tic tac de um relógio de manhã ao meio dia e à noite Daniel abria sua janela do piso superior ele se voltava em direção a Jerusalém ajoelhava-se e orava não importava quem o visse nem outras coisas que precisassem ser feitas Daniel sempre orava nesses horários e frequentemente entre esses horários também ele orava sempre Deus era o seu melhor amigo Daniel procurava fazer com que o tempo que ele passava com Deus fosse a parte mais importante do dia as pessoas que gostavam de Daniel sabiam sobre o seu tempo especial de oração as pessoas que não gostavam de Daniel também sabiam disso quando o rei Dario passou a governar Babilônia ele colocou homens como encarregados de pequenas partes do seu reino assim ele nomeou 120 governadores e depois escolheu três presidentes sobre esses governadores Daniel era um deles algum tempo depois o rei Dario ainda colocou Daniel para presidir outros presidentes e o seu trabalho era muito bem feito esse plano deixou os outros dois presidentes e os governadores com muita inveja eles ficaram com muita inveja e com tanta inveja que procuraram alguma coisa qualquer coisa para se queixar de Daniel ao rei eu não suporto esse homem ele é leal honesto e fiel não há nada que possamos encontrar nele para reclamar eu não gosto dele olhem lá está ele na sua hora de oração ah amigos isso é exatamente o que estávamos procurando acho que tem um plano os governadores se apressaram para conversar com o rei Dario oh grande poderoso rei temos um plano para honrá-lo queremos fazer uma nova lei a lei diz que durante os próximos 30 dias ninguém poderá fazer pedidos a qualquer deus ou pessoa senão ao rei o rei apreciou ouvir aquilo um rei importante como ele era devia ser adorado ele pensou naquilo por alguns instantes e então perguntou e se alguém não obedecer essa lei que tal atirar os transgressores na cova dos leões o rei ficou surpreso mas finalmente decidiu concordar com o plano então a lei foi feita sem dúvida Daniel ficou sabendo sobre ela e ele também entendeu a razão pela qual aqueles homens tinham solicitado a lei mas nenhuma lei feita pelos homens poderia mudar o seu amor a Deus e nenhuma lei poderia mudar o seu hábito de adorar a Deus como acontece com você a verdadeira adoração significa colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida Daniel estava determinado a continuar adorando a Deus não importava o que acontecesse com ele você adorará a Deus hoje ao lhe dar o primeiro lugar em tudo decidirá que nada o impedirá de adorar a Deus José perdoa seus irmãos o verso para decorar está no livro de Colossenses no capítulo 3 verso 13 e diz perdoem como o Senhor lhes perdoou a mensagem é podemos perdoar a outros porque Deus nos perdoa alguma vez alguém já fez algo muito ruim a você e você perdoou essa pessoa os irmãos de José fizeram algo muito mal a ele José olhou para aqueles 11 irmãos que se sentiam desconfortáveis diante dele para as demais pessoas no palácio eles eram simplesmente estranhos que tinham vindo ao Egito comprar alimento durante os anos de fome mas José sabia exatamente quem eram esses homens eram seus irmãos muitas lembranças vieram à mente de José naquele momento ele se lembrou de como seus 10 irmãos mais velhos o trataram lembrou-se do dia terrível quando seus irmãos o jogaram em um poço fundo e depois o tiraram de lá e o venderam para ser escravo no Egito estava na hora desses homens saberem que aquele que estava na frente deles com a aparência de um príncipe egípcio e que governava todo o Egito sendo inferior apenas ao rei era seu próprio irmão José que eles haviam vendido José ordenou aos seus servos que saíssem daquela sala e o esperassem lá fora então ficaram ali somente os 11 irmãos com José lágrimas encheram os olhos dele quando disse eu sou José o irmão de vocês meu pai ainda está vivo os irmãos ficaram de boca aberta como José poderia ser o importante governador do Egito de repente eles ficaram com muito medo o que José faria com eles tinham tratado seu irmão tão mal a ponto de o venderem como escravo aproximem-se de mim José sabia que seus irmãos estavam assustados eu sou seu irmão José vocês me venderam para ser escravo no Egito mas não se preocupem na verdade foi Deus que me enviou ao Egito ele fez isso para conservar a vida de vocês nesses anos de fome voltem logo para casa digam ao meu pai que eu sou governador do Egito inferior somente ao rei tragam meu pai para cá junto com seus filhos e netos todos os nossos familiares vocês viverão perto de mim e eu cuidarei de vocês nesses anos de fome então José e seus irmãos conversaram bastante ele mencionou várias vezes aos seus irmãos que os tinha perdoado por tudo que fizeram e José fez muitas perguntas sobre sua família Rubem respirou aliviado sentiu-se bem e teve certeza de que foi perdoado por José ouviu atentamente enquanto cada um deles interrompiu os outros para contar histórias interessantes sobre seus filhos Rubem percebeu que seus irmãos também se sentiam perdoados eles trariam o pai e suas famílias para o Egito e José finalmente veria seu pai outra vez olha a gente o verso para decorar está no livro de Josué capítulo 24 verso 15 e diz eu e minha família serviremos ao Senhor a mensagem é adoramos a Deus quando recusamos fazer coisas erradas alguém já quis levar você a fazer alguma coisa errada e você fez certa vez pediram que Sadraque Mesaque e Abednego fizessem uma coisa errada também finalmente ela estava pronta a gigantesca estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha ordenado que fizessem precisava ser alta tão alta como um prédio de oito andares no dia seguinte muitos governadores que serviam Nabucodonosor se reuniram no vale junto a enorme estátua de ouro os governadores também olhavam espantados para a grande fornalha junto a estátua os soldados estavam acendendo nela um grande fogo as pessoas cochichavam entre si se perguntando o porquê de tudo aquilo então um homem finalmente parou em frente a multidão e disse pessoal obedeçam a ordem do rei quando os músicos tocarem vocês devem se inclinar e adorar a estátua de ouro do rei que não obedecer será atirado na fornalha em chamas de repente a música tocou todos se curvaram todos menos os três amigos de Daniel Sadraque Mesaque e Abednego eles não podiam adorar uma estátua alguns homens viram o que os três fizeram e correram para o rei olhe aqueles três hebreus não se inclinaram o rosto do rei Nabucodonosor ficou vermelho de raiva tragam aqui aqueles homens os guardas levaram Sadraque Mesaque e Abednego diante do rei é verdade que vocês não se inclinaram para adorar a estátua de ouro que mandei levantar eu vou dar mais uma oportunidade para vocês se não se inclinarem e adorarem a estátua serão atirados dentro da fornalha de fogo ardente quero ver quem os ajudará Sadraque Mesaque e Abednego permaneceram de pé e de cabeça bem erguida oh rei nosso deus é capaz de nos livrar mas ainda que ele resolva não nos livrar nós nunca adoraremos seus deuses nem a estátua de ouro deixem a fornalha sete vezes mais quente amarrem esses homens e os atirem dentro da fornalha os soldados obedeceram e atiraram Sadraque Mesaque e Abednego dentro da crepitante fornalha mas ao rei Nabucodonosor observar o fogo ele logo se levantou deu um salto e gritou não jogamos três homens na fornalha eu vejo quatro homens caminhando lá dentro e o quarto homem semelhante ao filho de Deus Sadraque Mesaque e Abednego saiam daí os jovens hebreus caminharam para fora do fogo os governadores se aglomeraram em volta quase não podiam acreditar naquilo Sadraque Mesaque e Abednego não haviam sofrido queimaduras nem mesmo tinham cheiro de fumaça louvado seja Deus de Sadraque Mesaque e Abednego o Deus deles salvou seus servos do fogo nenhum outro Deus pode salvar pessoas como este Deus louvor na prisão o verso para decorar está na segunda carta aos coríntios capítulo 8 verso 21 e diz A mensagem é testemunhamos de Jesus fazendo o que é correto Paulo e Silas estavam na prisão eles podiam reclamar e se queixar disso mas amavam a Jesus e fizeram algo bem diferente vamos ver como eles testemunharam sobre Jesus enquanto Paulo e Silas andavam pela cidade uma moça escrava e possuída por um espírito mal o seguia os senhores daquela moça ganhavam muito dinheiro com as previsões que o espírito mal fazia e contavam ao povo o que aconteceria por muitos dias aquela moça seguiu Paulo e Silas gritando esses homens são servos do Deus Altíssimo eles ensinam ao povo como salvar-se mesmo sendo verdade o que ela estava dizendo não era bom que as pessoas pensassem que os cristãos tinham algo a ver com o espírito mal que estava naquela moça então Paulo virou-se para a moça e ordenou o espírito mal em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela imediatamente o espírito mal a deixou e a moça ficou quieta os senhores daquela moça ficaram muito mas muito zangados agarraram Paulo e Silas e os levaram às autoridades da cidade esses homens judeus estão causando problema aqui em nossa cidade com seus ensinamentos uma multidão furiosa se ajuntou e bateu em Paulo e Silas com varas então as autoridades mandaram prendê-los apesar de estarem sentindo muita dor Paulo e Silas começaram a cantar louvores a Deus na prisão era quase meia noite e um terremoto muito forte abriu as portas da prisão e soltou as correntes dos prisioneiros o carcereiro pensou que eles tinham fugido e tremeu de medo mas Paulo gritou estamos todos aqui então o carcereiro correu para ver se era verdade nenhum prisioneiro tinha fugido estavam todos ali o carcereiro levou Paulo e Silas para sua própria casa os alimentou e ouviu o que eles tinham para contar sobre Jesus senhores o que preciso fazer para ser salvo creia no senhor Jesus e você e os de sua casa serão salvos antes de amanhecer Paulo e Silas batizaram o carcereiro e toda a sua família Paulo e Silas fizeram o que era correto louvaram a Deus mesmo quando coisas ruins lhe aconteceram e mostraram ao carcereiro o amor de Deus você também pode compartilhar sobre Jesus fazendo o que é correto Jesus sabe tudo depois de amanhecer de Deus chegue o que é que é 送 as pessoas ou pessoas as